Quem vai nos dar maiores detalhes sobre essa reforma que é feita pelo governo do estado é a prefeita Vianney Brinjel. Prefeita, em que essa reforma pode ajudar o município de Santa Inês? A reforma não está iniciando agora, já faz mais ou menos 45 dias, 60 dias, e que iniciou primeiro a mudança da cerca, que agora é de concreto, o arame liso. Foi feita primeiro a mudança de toda a cerca em torno do aeroporto. Essa reforma a ser do estado é pelo convênio que foi firmado pelo governo do estado entre seis municípios, Balsa, Santa Inês, Pinheiro, Bacabal e Caxias, para que esses aeroportos passaram a ser de domínio do estado. O município agora, gestão passada, deu a concessão do aeroporto de Santa Inês a ser do estado. O estado é que vai gerir e essas reformas estão sendo feitas porque o governador Flávio Dino quer incentivar a aviação regional nesses municípios. São municípios situados em regiões distintas do estado e que assim daria mais apoio até ao empresariado para chegar até o nosso estado. Com essa reforma e essa concessão do estado, a expectativa é que em um curto espaço de tempo Santa Inês possa ter alguns voos regionais. A ideia e o planejamento do governo do estado é exatamente isso. Depois das reformas, com certeza, ou vão ser licitados para ter a gerência de um ano, ou de um ano fazer todos os seis aeroportos que vão ser reformados e assim implantar no nosso estado uma aviação regional. Legenda Adriana Zanotto